Team Radio no showlivre.com Falamos sobre o clipe, sobre as novidades Agora um pouco sobre a carreira de vocês E essa distância do Mangue Beach, desse som comumente conhecido como som que vem de Recife Que vem de Pernambuco Ele vem por saturação, porque vocês não aguentam mais Ou é por gosto pessoal mesmo? Não, não Na verdade, acho que quem é de fora Quem não vive lá tem essa imagem Porque realmente o Mangue Beach foi a única Acho que o único movimento Musical, mainstream Assim, acho que Do Nordeste, depois do Tropical, ele só teve o Mangue Beach Depois do Caetano, Gil Mas desde a década de 90 Tem bandas tocando indie, rock Guitar bands, né Tem Supersonics Que é uma banda bem conhecida lá até Que tem um baixista que toca com a Lulina Que mora aqui em São Paulo agora Acho que ela, não sei Tem o Melotron, que é outra banda bem conhecida lá Dos anos 2000 Tem o Death's Best Arts Vários bandas tocando rock indie, assim Que ninguém conhece Mas tem uma cena lá Então vocês, mas vocês encontram espaço pra tocar lá Ou acaba sendo inevitável ter que ir pra São Paulo Ter que sair? Acho que a gente toca mais Toca lá mais pela vontade de ver os amigos lá, entendeu? Não é pela Pela troca de energia com os amigos mesmo Enfim, não é por dinheiro A cultura do entretenimento, assim Lá em Recife Lá em Recife tá muito distorcida, entendeu? O povo acostumado a ver shows de graça Assim, final de semana É difícil ter uma banda toral Tocando, assim, num barzinho, assim Cheio de gente, assim Final de semana é só o cover mesmo Não tem muito espaço Entendi E falando em dinheiro Que você comentou Vocês lançaram pelo Rock Impress Já trabalharam com alguns selos independentes Isso acaba sendo um caminho natural Vocês acham hoje em dia Para as bandas Ao invés de ir até de uma major De tentar isso É, eu queria também falar Falei tanto do Chi Falei de falar dele Falei do Agradecer ao Elson Sinewave Que trabalha faz anos aí Com várias bandas, né? Nesse nicho alternativo O Shoegaze Indie Indie não Que ele odeia o Indie, eu acho É... Post Rock Agradecer também a galera do Pop Fuzz Que é lá de Maceió Que também foram os nossos três selos, né? Do Summertime Quer dizer, eu acho que essa Eu acho que essa É a forma mais fácil De inserir O que você tem, né? Que é trabalhando na internet E... Esses selos E como eles têm Como eles têm, sei lá Seguidores Tanto pelo Twitter Como pelos blogs e tal Eles conseguem fazer a música girar E eu acho que essa é a melhor forma Porque majors Acho que... Não sei Majors é mais com Essa forma de majors Fazer turnês Acho que tá complicado Para quem é artista Principalmente no Brasil, né? Não, quando a pessoa não conhece a banda E pergunta Ah, mostra um som da tua banda Aí, assim Se a gente for mandar o álbum A pessoa não vai Assim Não vai parar Para exatamente naquele momento E escutar o álbum todo, né? Com o clipe não Você mostra o clipe A pessoa na hora A pessoa já escuta a banda Já vê a imagem, a estética Já... É bem legal isso Tá certo, gente Pô, obrigado pela entrevista E todo sucesso pra vocês Agradeço aí a galera de Show Live Valeu Tchau 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 Tchau